Salve, salve, meus queridos do Terra Negra! Estamos aqui em Belém do Pará, com o Forte Castelo, o forte que marca a inauguração da cidade de Belém. Esse forte foi construído em 1616 por Francisco Leão Castelo Branco. Essa área funda a porta de saída e de entrada da Amazônia. E é importante nós, geógrafos, aqui refletirmos sobre o papel das fortificações na formação desse imenso território, o território amazônico, que integra o território brasileiro. E as fortificações desempenharam um papel, já sabemos, crucial ao longo do litoral brasileiro. Conhecemos fortes históricos do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, na Bahia, vários pontos do litoral. Mas aqui foi fundada a fortificação na entrada do Rio Amazônia. Os portugueses, diferentemente dos holandeses, ingleses, franceses, que incursionavam na floresta para explorar as suas especiarias, retirá-las e vendê-las na Europa, os portugueses aprofundaram os processos de ocupação desse território, estabelecendo bases físicas, concretas, de controle militar do território e de povoamento desse território. Importante a gente entender que, no contexto do aprofundamento dessas fortificações, os portugueses conseguiram, de certa forma, controlar a bacia amazônica, inicialmente impondo essa evolução das fortificações. populares, porque elas passaram a ser não somente uma área de controle militar, mas também uma área de povoamento, de adensamento populacional. Fica muito claro que o velho jargão que os militares usaram na ditadura militar, povoar para não entregar, ocupar para não entregar, já vinha lá, ó, de tempos imemoriais, quando os portugueses também estabeleceram esse raciocínio. Se você pegar esse mapa que vai estar aí agora, que tem a linha do Tratado de Tordesilhas, você vai conferir que os portugueses não respeitaram essa linha. O desinteresse espanhol pelo povoamento dessa região abriu brecha para que os portugueses aprofundassem os seus processos de exploração, de controle e de territorialização. Assim, parte da explicação fica evidente quando a pergunta que muitas vezes é feita, quando a Amazônia ocupa praticamente um terço da América do Sul e se distribui por vários países sul-americanos, por que o Brasil ficou com mais de 60% do espaço Amazônico? E parte da resposta a essa pergunta faz justamente no que acabamos de falar, porque os portugueses tiveram uma estratégia bem sucedida de ocupação, de controle e de militarização desse espaço. Bom, meus queridos, então devemos colocar o outro elo dessa história. Faz parte da colonização, não só do Brasil, como de vários países da América Latina. Ou seja, a cruz e a espada. Temos aqui também o papel da igreja. Aqui nós estamos em um lugar que simboliza a fundação de Belém. De um lado nós temos a Catedral da Sé, um importante marco da religiosidade de Belém e um marco histórico também. Do outro nós temos o Convento de Santo Alexandre, que foi um dos marcos das missões jesuíticas aqui na região amazônica. E é preciso entender que essas missões tiveram vários papéis, muitos destacados pela história, como o processo de aculturação indígena, como o processo de estabelecimento do contato com essas populações indígenas. Mas é importante a gente entender agora como essas missões contribuíram para a construção do território amazônico. E é, evidentemente, o processo de construção territorial, ele implica uma apropriação, uma apropriação de recursos. E foi aí que os jesuítas foram muito bem sucedidos. Porque usaram essas populações indígenas para se apropriar de recursos, de especiarias que tiveram alto valor econômico no mercado europeu, as chamadas drogas do sertão. Daqui saiu o cacau, o anis, a baunilha, a castanha do Pará, o Guaraná. E todas essas especiarias passaram a ser comercializadas na Europa, tendo como base a exploração dessas missões jesuíticas e o saber acumulado, os usos acumulados das populações indígenas. Importante refletir que nas origens da construção desse território, a base foi a biodiversidade dessa imensa massa florestal. Não só a biodiversidade no que tange às diversidades de plantas e animais, mas a diversidade cultural, a diversidade de técnicas, a diversidade de usos que foram acumulados pelas populações indígenas. E se lá no passado isso gerou tanta riqueza, não é diferente do tempo presente. Essa mesma biodiversidade, hoje, é apropriada pelo discurso técnico-científico, que a transforma em cosméticos, em essências, que a transforma em medicamentos, que a transforma em novos materiais, que é apropriada pela engenharia genética. Ou seja, é preciso entender as pontes do passado com o presente e as contradições na construção desse imenso território que é a Amazônia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri